Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje é a aula de número 114. Cada um na sua. As características. É uma aula que a gente vai falar, continuar discutindo sobre a diversidade, a diferença que compõe a beleza de nós seres humanos e a gente vai continuar conversando sobre isso. Tá joia? Então vamos lá. A Pró trouxe um livro para socializar com vocês, para a gente continuar conversando sobre o tema de diversidade e aí a Pró vai compartilhar, tá bom? Então fica bem atento aí à história que nós vamos ler agora. Observa bem, tenta se lembrar do que você já assistiu nas aulas anteriores, tá joia? Vamos lá. Pronto, olha só. O nome do livro é Diversidade, de Tatiana Belinck, tá bom? Olha só a capa do livro, né? A gente vê alguns animais, a impressão que dá, né? Que eles estão numa embarcação, né? Então a gente vê um tipo de cada animal, um jacaré ali, nadando, um peixinho. Então bem interessante essa capa dela, né? Tatiana Belinck, ela costuma escrever para crianças, né? E utiliza uma linguagem bem lúdica, né? Para que as crianças entendam muito bem assuntos que às vezes são discutidos mais por adultos, tá bom? E a ilustração foi feita por Guilis Eduard, tá joia? Vamos lá. Um é tranquilo, outro é nervoso. Um é birrento, outro é dengoso. Um é ligeiro, outro é mais lento. Um é branquelo, outro é sardento. Tem sardinhas no rosto? Um é preguiçoso, outro animado. Um é falante, outro é calado. Um é molenga, outro é forçudo. Um é gaiato, outro é cisudo. Langado. Um é moroso, outro é esperto. Um é fechado, outro é aberto. Um é carrancudo, outro é tristonho. Um é divertido, outro é enfadonho. Um é enfesado, outro é pacato. Um é briguento, outro é cordato, cordial. De pele clara, de pele escura. Um fala branda, o outro dura. Olho redondo, olho puxado, nariz pontudo ou arrebitado. Cabelo crespo, cabelo liso. Dente de leite, dente de siso. Um é menino, outro é menina. Pode ser grande ou pequenina. Um é bem jovem, outro de idade. Nada é defeito, nem qualidade. Tudo é humano, bem diferente. Assim, assado, todos são gente. Cada um na sua e não faz mal. Diversidade é que é legal. Vamos, venhamos. Isso é um fato. Tudo igualzinho? Ai, como é chato. Fim. Olha só a foto dela, de Tatiana Belinck. E para a gente continuar, para conversar com vocês. Sobre esse trecho do livro dela. Para que ela conclui, inicia a conclusão do livro. Em que ela diz que tudo é humano, bem diferente. Então, o que ela fala que tudo é humano? As características que ela foi dizendo lá na frente do livro. Que um era jovem, o outro era de idade. Um era cisudo, o outro era alegre, carrancudo. Então, tudo isso, todas essas características, fazem de nós seres humanos. E olha só, todos são gente. Todas essas características fazem parte de nós, seres humanos. São características humanas. E olha só, cada um na sua. Cada um do seu jeito. Cada um com as suas preferências, seu modo de viver. E não faz mal. E aí ela conclui que diversidade é que é legal. E aí, como a gente viu nas aulas anteriores, em que a importância do respeito, da gente compreender as formas diferentes de viver, de ser e de estar no mundo. Como elas precisam ser respeitadas. E tem gente que tem dificuldade realmente de respeitar essas diferenças. Às vezes, a gente precisa fazer um exercício. Porque, às vezes, não é fácil a gente conviver com o diferente. A problema para falar aqui é que é fácil. Às vezes, é difícil. Às vezes, é difícil porque tem um vizinho que gosta de um estilo de música que a gente não gosta. Tem um coleguinha que tem uma cultura diferente da nossa família. Tem um parente que tem uma religião diferente da nossa. Às vezes, é difícil da gente viver, conviver juntos. Mas não é impossível. Basta que a gente exercite, dialogue, converse, aprenda. Procure entender por que você faz diferente de mim. O que você pensa. E aí, conversando, a gente vai aprendendo a conviver juntos e em harmonia. Tá bom? Então, a PRO trouxe aqui agora uma atividade para vocês. Então, rapidinho aí, se você puder, pega aí um espelho que tem na sua casa ou vai até o espelho da sua casa. Se você estiver vendo na televisão, aumenta um pouquinho o volume da televisão para que você escute a PRO. Enquanto a PRO pede para você observar algumas coisas. Se possível, pede algum adulto, algum responsável aí por você para trazer um espelho pequenininho para perto de você para que você possa fazer o que a PRO vai pedir. Tá bom? Então, ó. Tenta pegar aí o objeto, o espelho. A PRO já está aqui no slide, ó. Com o espelho, olhando para ela aqui. De frente para o espelho. E aí, se você já conseguiu pegar o espelho, ok. Se você não conseguiu, quando terminar aqui a aula, você já pega e já faz o que a PRO está pedindo. Se você está no YouTube, dá uma pausa. E aí você vai fazendo. À medida que a PRO for falando. Tá bom? Então, de frente para o espelho, observe os seus olhos. Ó, faltou uma letrinha aqui, ó. Seus. Seus olhos. Observe aí os seus olhos. Qual é o formato dos seus olhos? A cor deles, né? Os cílios, né? Tem gente que tem os cílios bem grandões. Tem gente que tem um cílio menor, né? Como são os seus olhos? Qual o formato deles? Ele é parecido com os olhos do seu pai, da sua mãe, de algum parente, é da sua família? Como são as sobrancelhas acima dos seus olhos, né? Seus olhos são mais esticadinhos. Se você for uma criança, né? Que não... Seja... Tenha deficiência visual. Observe. Toque nos seus olhos, né? Sinta a textura dos seus olhos. Tá bom? Agora, observem o seu nariz. Olha aí o seu nariz, como é ele. O da Pró é meio tortinho pra um lado. O seu, como é? É compridinho? É redondinho? Como é? É grande? É pequeno? Parece com o do papai, da mamãe, da vovó, do titio, né? Sinta a textura do seu nariz. Como é que ele é? Respira aí um pouquinho pra você ver o funcionamento do seu nariz. Olha a sua boca agora. Observe os seus lábios, seus dentes, né? Você é igual a Pró, usa aparelho ou você não usa aparelho? Como é os seus dentinhos? Já tem dente permanente ou são dentes de leite? Quem aí já tem janelinha nos dentinhos? Observem aí os lábios de vocês. É grande, é pequeno? Fala muito ou fala pouco? Ó, a Pró colocou aqui seus cabelos e seus ouvidos, né? Suas orelhas. Observem aí, ó. Já que a gente tá aqui nessa região, observem as orelhas e observem os cabelos. Seu cabelo encobre as orelhas, né? Suas orelhas são pequenas, são grandes, tem brinco, não tem. Como é que são suas orelhas? Passa aí a mão nelas. Seus cabelos. Ó, o cabelo da Pró encobre as orelhas, ó, da Pró, de Ione também, né? O seu cabelo é cacheado, é liso, é crespo, tá preso ou tá solto, né? Tá de lado, né? Ou tá no meio, tá raspado, tá cortado, tá como o seu cabelo? Então, observem todos esses elementos, né? Tudo isso aqui, ó, tem a ver com as nossas características, né? Físicas, estão aqui na nossa face, né? E fazem parte, né? São elementos que fazem parte de nossas características, não é verdade? Então, a Pró ainda tem um detalhe aqui, ó, do óculos, né? Que até a bonequinha da Pró também tem o óculos, né? Que faz parte já da minha característica, né? Quando eu chego na escola sem o óculos, as pessoas já sentem a diferença, né? Porque faz parte da minha característica, né? Usar o óculos, tá certo? Então, a Pró trouxe aqui alguns, dois artistas, né? Dois famosos, na verdade, pra gente analisar as características deles. Assim como você observou as suas características, agora nós vamos analisar as características deles, tá bom? Então, a gente tá aqui com essa atriz, ó, bem famosa, que é a Thaís Araújo. Quem aí já viu essa moça? Quem aí gosta dela? Eu gosto bastante dela. Vamos ver, ó, o cabelo dela. Olha só o cabelo dela. Cabelo crespo, né? Aqui nesse caso tá um pouco grande, às vezes ela corta, tá com ele menor, né? Às vezes ela tá de trança. Hoje ela tá aqui com o cabelo, eu trouxe uma foto dela com o cabelo solto, né? O cabelo crespo, que tem os cachinhos, ó, mas são bem mais fechadinhos, né? O cabelo. A pele, né? A cor da pele de Thaís é uma pele de cor negra, né? Os olhos dela são olhos pretos, né? E os lábios são lábios grossos, né? Então, as características de Thaís Araújo, ó, se parecem com as suas ou são diferentes? O cabelo dela, o seu cabelo também é crespo como o dela? Sua pele é negra como a dela? Ou qual é a cor da sua pele? É branca? É parda? Os olhos, né? Seus olhos são azuis, pretos, castanhos, né? E os seus lábios são como mais finos, mais grossos? Observem aí as características e vejam se há semelhanças ou se há diferenças, tá bom? Outra pessoa que a própria trouxe, ó, o Neymar, né? Então, aqui o cabelo dele. Também um cabelo crespo, apesar de que o Neymar muda bastante, né? Essa cabeleira dele, de vez em quando ele raspa, ele bota tranças, ele bota... Ele pinta, né? Ele alisa às vezes, faz o moicano, ele faz um monte de coisa aí nessa cabeleira. A pele dele é uma pele negra, né? E aí a gente vê o tom da pele de Thaís Araújo, ó, é um tom de pele mais escuro, de Neymar, um tom de pele mais claro, né? E aí ele pode se considerar também pardo, né? Os olhos dele são olhos pretos também, se bem que em alguns momentos o olho dele fica mais claro, né? O filho de Neymar já tem um olho bem, acho que esverdeado, né? Azulado. Os lábios, ó, são os lábios mais finos do que os de Thaís Araújo, né? E aí ele tem, ó, uma característica que é a barba, né? E ainda tem aqui a sobrancelha, ó, que ele faz o corte, né? E o corte do cabelo dele é diferente e tal. Também ele possui, ó, tatuagens, né? No corpo. São características de Neymar, certo? A Pro trouxe uma outra pessoa, né? Pra a gente analisar as características dela. Aqui a gente vê a Marina Rui Barbosa, né? E aí Marina, diferente de Neymar e de Thaís Araújo, ela vai ter um cabelo liso, né? Em alguns momentos ela deixa o cabelo mais ondulado, mas é que tá bem escovado, né? Bem liso. A pele dela é uma pele branca, né? Os olhos castanhos, em alguns momentos tá bem clarinho os olhos dela. O cabelo dela, né? Ruivo, que é esse cabelo avermelhado. Vocês conhecem alguma pessoa que é ruiva? Eu conheço. O cabelo é bem vermelhinho. E os lábios dela, né? Aqui, né? Ela usando esse batom bem vermelhão, tá mais grosso. Mas em outras fotos os lábios dela são mais fininhos, né? Então, quem tem esse cabelo avermelhado, a gente fala que é ruivo, né? Uma pessoa ruiva. Aqui a Pró trouxe uma outra pessoa, não sei se vocês conhecem, né? A Sônia Guajajara. Olha só as características da Sônia. Vamos ver? O cabelo dela é um cabelo liso, né? Ela é uma pessoa de etnia indígena, né? Os olhos dela são castanhos, o nariz arredondado, né? E os lábios grossos. Então, percebam, né? Que as características dela têm relação com a etnia em que ela pertence. Mas, né? Por exemplo, os indígenas que moram aqui na região do Nordeste, eles vão ter características um pouco diferentes da de Sônia Guajajara, né? Nem todo indígena vai ter as mesmas características de Sônia, né? Então, vão ter a Pró, por exemplo, tem uma amiga que é indígena que o cabelo dela é crespo e cacheado igual o da Proiane, né? Então, não existe uma regra para que todo indígena seja nesse perfil de Sônia Guajajara, tá bom? Então, todos esses elementos que nós vimos aí nesses famosos, eles são características dos seres humanos, né? A cor dos olhos, a cor do cabelo, o formato do cabelo, o formato do nariz, do roxo. Se tem a bochechinha, né? Se é bochechudinho, se não, tá certo? O queixo, como é o queixo. Então, tem todas essas características que fazem parte de nós, seres humanos, tá bom? Além das características físicas, nós temos características de personalidade, como a gente viu lá na história, no texto de Tatiana Belinck, na diversidade. A gente viu que tinha algumas características que não era só ser alto, baixo, magro, gordo. Eram características da personalidade. Então, a gente viu características como ser envergonhado ou ser descontraído, né? De ser tímido, de ser falante. Isso tudo tem a ver com a nossa personalidade, né? Quando a gente olha para uma pessoa, a gente não sabe se ela é tímida ou não. Se ela gosta muito de brincar ou não. E só quando a gente vai conhecendo essa pessoa, é que a gente vai vendo quais são realmente, como é realmente a personalidade dela, né? Então, no livro de diversidade, apareciam diversas características. Tanto características físicas, quanto características emocionais, né? De personalidade, tá bom? Então, a Pró trouxe aqui, ó, algumas, uma foto de várias pessoas, né? Todas, olha só a diferença entre elas, né? A diversidade, a gente vê pessoas negras, brancas, ruivas, loiras, né? Homens, mulheres, com barba, sem barba, rosto mais pequenininho, né? Mais fininho, rosto mais comprido, né? Rosto mais largo. Então, vejam, um rosto com uma pessoa de mais idade, uma pessoa mais nova, né? Mais jovem, né? Cabelos longos, cabelos curtos, crespos, cacheados, carecas, né? Com óculos, sem óculos, né? Então, a gente vê aqui uma variedade de pessoas. E aí, no livro de Tatiana, ela traz essas características. E aí, a Pró vai colocar aqui, né? Nessa tabela, essas características. E uma coisa interessante desse livro é que essas características, elas são sinônimas e antônimas. O que é isso, Pró, né? São palavras, assim, que têm o mesmo sentido. Ou são palavras que têm o sentido oposto, né? Por exemplo, uma pessoa que é feliz, né? É uma pessoa que está, assim, radiante, né? São praticamente a mesma coisa, né? E uma pessoa que está triste, desanimada, né? É o oposto de quem está feliz e de quem está radiante. Certo? Então, a Pró vai colocar aqui essas características na tabela. Então, no livro aparecia o primeiro, ó, que era feioso. Então, qual é, né? O oposto de feioso, ó, bonito, né? O oposto de certinho, né? O que aparece lá no livro é esquisito, né? Uma coisa que está certinha, outra coisa que está... Que é toda, assim, ó, né? Que não tem muita... Não é tão certinho. Magrelo. Gordinho. Castanho. Ruivinho, né? Como a Marina Rui Barbosa. Tranquilo. Qual é o oposto de tranquilo? Nervoso, né? Ah, eu não estou tranquila com essa atividade. Eu estou tão nervosa, né? Então, é o oposto dela. Ó. Quando alguém é falante, ó, o oposto é ser calado, né? Vamos ver o próximo. O oposto de fechado é aberto. O oposto de claro, né? O oposto de claro é o escuro. O oposto de crespo é liso. E o oposto de menino é menina, tá bom? Quando a prova fala oposto, não quer dizer que são coisas que estão competindo, né? É uma coisa que é diferente da outra, tá joia? Vamos conhecer uma brincadeira que explora as características dos participantes. Então, se você puder, né, brincar, se divertir aí em casa, tiver bastante gente aí na sua casa, fica uma brincadeira bem legal. Ou então a prola na sua escola, você pode pedir que ela faça aí com vocês, com a turma de vocês, tá bom? E aí faça essa brincadeira que é bem interessante. Então, vamos lá, ó. Uma brincadeira que explora as características dos participantes, que é a brincadeira de cabra cega. Quem aí sabe brincar de cabra cega? Vamos ver como é? Se você não sabe, você vai aprender agora. Vamos ver como é? Cabra cega! Cabra cega! Já sei, é o Dudu. Olha lá, o Felipe chegou. O que ele tá fazendo, gente? Cabra cega! Ah, cabra! Por que vocês estão rindo tanto? Será que é porque ao invés de uma cabra cega, eu trouxe uma bem minha? E aí, curtiram essa brincadeira? Já tinham brincado de cabra cega, né? Então, o desafio da brincadeira é você tentar adivinhar quem é a pessoa, né? Então, junta-se o grupo, né? Pega-se uma venda e aí escolhe quem do grupo vai ser a primeira cabra cega. E aí, vendo o olho da criança, né? Dá um giro nela, um rodopio, pra ela ficar bem confusa. E aí, ela vai ter que ir encontrando as pessoas, né? E aí, cada um vai fazendo um barulho, né? Faz um som, emite um som pra que a criança que tá de olho vendado, ela consiga descobrir quem é a pessoa que tá fazendo o barulho, né? Então, aí ganha quem descobrir, quem fez cada barulho, tá bom? Então, outra coisa que a PRO quer desafiar vocês a fazerem é um autorretrato com todas as suas características, né? Então, uma dica que você pode fazer aí na sua casa é, você pode, de frente pra o espelho, né? Enquanto você tá lá se olhando, vendo as suas características, você pode pedir à mamãe ou papai um hidrocor, né? E aí, faz o teste antes, pra ver se ele sai direitinho do espelho, né? Porque tem hidrocor que é permanente. Então, observa, faz uma bolinha no espelho. Depois você apaga. Se saiu a bolinha, é porque a canetinha sai, tá bom? Então, você pode desenhar, né? Se desenhar no espelho, enquanto você vai se olhando, igual a minha, tá fazendo aqui, ó. Então, desenha o contorno do seu olho, do seu nariz, pra você observar as suas características. Outra sugestão é você se olhar, né? Olhar o seu rosto, as suas características, pegar uma foto sua e ir desenhando, fazer seu autorretrato, tá bom? Com tudo aquilo que compõe a sua essência. Quem é você? E aí você faz o seu autorretrato, tá bom? E aí você pode fazer uma exposição aí na sua casa, né? Mostrar pros seus parentes, tá bom? E aí, na sala de aula, se seus colegas também fizeram, vocês podem compartilhar, né? Pede a própria, fazer uma exposição dos autorretratos, né? Acho que vai ser bem bacana pra vocês observarem o autorretrato de cada um, né? Então, pra gente finalizar a aula, né? É cada um na sua, né? E tá tudo bem, né? Cada um com suas características, com o seu jeito de ser, né? Com o seu jeito de viver e estar no mundo. Então, lembrando a importância do respeito, né? As diferenças. Cada um vai ter seu jeito, suas características. O importante, como o livro de Tatiana Belen que fala, né? O importante é nós sermos gente, né? Nós vivermos com liberdade, com respeito, com dignidade, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. E eu quero ver os autorretratos de vocês aí, hein? Compartilhem lá no Instagram da Seduc. Mostrem pra gente como é que tá o autorretrato de vocês, né? Coloquem no chat o que é que vocês acharam dessa aula, né? Como é que... Quais são suas características, né? O que é que você mais gosta em você, né? Qual é a parte do seu rosto que você acha mais legal, né? E você pode compartilhar com a gente isso, tá bom? Então, nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.